A minha babá é o Márcio. Como é o Márcio? Benedita. Mas a gente só chora de babá, era babá. E eu era criança, eu lembro que por causa dela, eu virei uma criança comunista. Porque ela era baixinha, tinha um metro e trinta. Era um barriozinho, gordinha, gordinha, sempre assim. E nunca teve, acho que, um namorado. E aí, uma certa época, ela começou a se engraçar com o lixeiro. Era o seu Zé, e a gente mexia com ela. Babá, seu Zé tá passando. Ela se alvorava, ela se alvorava toda, ia pro portão e via o lixeiro passar. E o lixeiro falava com ela, não sei o que e tal. E aí a gente falava, mas babá, você vai casar com o lixeiro? Vai casar com o seu Zé? Aí ela dizia, não, não posso me casar com ele, porque ele ganha muito pouco. Porque ele é lixeiro, então ele não tem como se casar. Não tem dinheiro pra casar, ter filho e tal. Aí eu comecei a achar aquilo uma injustiça, porque pra mim o lixeiro era o centro que mais trabalhava, era a pior profissão do mundo. E uma das melhores profissões do mundo, pelo menos eu achava muito folgado, é a profissão do meu pai. Que ficava lá no escritório, batendo na máquina. Clac, 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 clac. Isso é moleza. Dura esse lixeiro. Como é que meu pai, que fica sentado, clac, 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 pode ter que se casar, ter sete filhos? E o lixeiro, que trabalha muito mais, carregando aquelas latas e se sujando toda, não tem dinheiro pra constituir família. Aí eu fiquei, foi a primeira revolta, assim. Esse mundo é injusto.